E a guerra parece não ter fim. Não, não é aquela lá da Ucrânia. A batalha verbal de Emanuel Pinheiro e Mauro Mendes, para variar, já tem um novo capítulo. O prefeito está cobrando pela via judicial uma indenização de 40 mil reais do governador por danos morais e a alegação de que a sua honra foi atacada, porque foi chamado de malandro, além da acusação de ser líder de uma organização criminosa. Mas Emanuel não deixa de dar as suas cutucadas no adversário, afirmando que Mauro Mendes, abre aspas, engoliu a seco um arame farpado, fecha aspas, referindo-se à prisão do ex-secretário de Ciência e Tecnologia, Newton Borgato, acusado de liderar uma quadrilha envolvida com o tráfico internacional de cocaína. Só que na ação por danos morais, os advogados de defesa levantam um aspecto curioso, citando que os ataques do governador estariam comprometendo a saúde mental do prefeito. Sem dúvida, é algo que precisaria ser melhor explicado. O fato é que foram muitas as operações policiais em cima da prefeitura de Cuiabá. Entre elas, dois ex-secretários de saúde foram presos com fortes suspeitas de corrupção. O próprio prefeito chegou a ser afastado do cargo por quase 40 dias. As reclamações na área de saúde na capital são gravíssimas. Faltam médicos, materiais simples até para curativos e remédios nas unidades básicas de saúde. Falta até água, como ocorreu esta semana na Policlínica do Planalto. Os pacientes enfrentam filas humilhantes e não conseguem ser atendidos. Mas a saúde mental do prefeito, citada na ação por danos morais, deve preocupar sim. Porque ele precisa cuidar dos problemas da cidade. E o maior deles é o eterno caos na saúde, que infelizmente continua na UTI e volta e meia vira caso de polícia.